O projeto Adaptatividade de Sistemas Virtuais para a Educação foi desenvolvido pela equipe aqui presente, onde eu sou a coordenadora, professora Márcia, e aqui são os alunos Admar, Ângelo, bolsista da FAPMIG, a Sara, o Fabiano Silveiro e a Thaís. Cada um desenvolveu uma parte desse projeto que envolvia o uso de emoções no processo de aprendizagem. Então agora eu vou passar para cada um falar um pouco a respeito do projeto. Bom, eu sou o Admar, minha principal contribuição foi para o desenvolvimento de um software capaz de detectar as emoções em tempo real, em ambientes virtuais de aprendizagem na educação. Esse projeto tem como principal impacto social e cultural, principalmente ligado à educação à distância, ambientes EAD, no qual a gente procura levar o aspecto emocional do estudante no contexto de ensino e aprendizagem. Olá, meu nome é Sara, eu sou integrante do projeto e a minha participação no projeto da FAPMIG foi detectar os perfis de personalidade dos estudantes, porque partimos da hipótese que as emoções interferem no processo de ensino e aprendizagem e desde então, ao detectar uma emoção ruim, quais são as regras pedagógicas que o professor, o tutor, ou a inclusão dessas regras no ambiente de aprendizagem pode influenciar para que aproxime o estudante da emoção favorável ao aprendizado. Olá, meu nome é Ângelo, eu sou aluno bolsista de iniciação científica. Em primeiro lugar, agradecer a FAPMIG e, além de auxiliar na construção da classificação dos traços de personalidade, eu também auxiliei essa classificação através dos textos dos alunos do ambiente virtual de aprendizagem. Olá, meu nome é Fabiano, eu sou doutorando de IA e meu trabalho da tese é integrar essas ferramentas apresentadas em um ambiente virtual de aprendizagem, aplicando planejamento tanto no contexto individual quanto colaborativo. Vamos ver agora um exemplo do nosso produto em execução. Já imaginou ter as emoções registradas em tempo real enquanto estuda no computador? Esta é a ideia de mestrado de cinco estudantes das ciências da computação da Universidade Federal de Berlândia. O projeto, desenvolvido por cinco alunos, é inspirado na teoria FACS, de Paul Ekman. A ideia principal é usar a inteligência artificial aplicada à educação à distância, uma possibilidade dos professores conhecerem melhor o perfil de personalidade dos alunos através das emoções que demonstram durante as aulas. E assim, o docente pode preparar uma didática para atrair o estudante e melhorar o rendimento. E aí, você vai dar um vídeo clima para atingir o comentário também. E aí, você vai look a pena em sözcères do nosso site real! E aí, você vai te de com circle. E aí, por favor, κthat período! E aí, você vai dar uns vídeos de mostrar a pouco la experiência feminina.